Olá, sejam bem-vindos à minha review do Lederman Squirt PS4. O Squirt PS4 é uma multiferramenta minimalista, desenhada para ser usada como porta-chaves. Dimensões e peso. Comprimento fechado, 5,72 cm. Comprimento da lâmina, 4,06 cm. Peso, 56,4 gramas. Para quem não conhece, o Lederman Squirt PS4 é uma espécie de canivete suíço um pouco mais evoluído. Aqui, a ferramenta principal é o alicate e não a lâmina, como é o caso dos canivetes suíços comuns. Este alicate, de pontas finas, é suficientemente preciso para poder ser usado como uma pinça, para além do seu uso normal como alicate. Pode também ser usado para cortar arame. Apesar das suas dimensões reduzidas, este alicate é muito útil. O facto de ter uma mola para ajudar a abrir os seus cabos, torna a utilização muito mais agradável e fácil. O alicate é a única ferramenta desta multitool que não está acessível a partir do exterior. Todas as outras ferramentas estão acessíveis a partir do exterior. As dimensões reduzidas da faca e o facto de apenas ter gume numa das faces, limita bastante a sua funcionalidade. Apesar disto, vem muito afiada de fábrica, cortando papel sem problemas. É também possível, com alguma dificuldade, realizar pequenas tarefas de preparação de comida, tais como cortar uma maçã em 4 partes e descascá-las. É muito fácil afiar esta faca devido ao seu aço relativamente macio. A chave Philips que vem neste PS4 é bidimensional, parecendo uma chave de fendas, o que limita um pouco a sua utilidade. É adequada para parafusos de pequenas dimensões, mas é completamente inútil em parafusos ligeiramente maiores. Esta chave pode ser usada como chave de fendas para parafusos de dimensões reduzidas. O Squared PS4 tem também uma chave de fendas de maiores dimensões, que também serve como tira caricas. A tesoura, apesar das suas pequenas dimensões, é muito boa. As suas pontas afiadas tornam-na ideal para pequenas tarefas de precisão. É tão boa ou melhor que a da Vitória Nox. Para terminar, temos ainda uma lima de madeira e metal, mas que os utilizadores típicos desta ferramenta deverão usar principalmente como lima para as unhas das mãos. Apesar das suas dimensões reduzidas, esta é uma ferramenta muito útil, carregada de funcionalidades. Pessoalmente, prefiro o Leatherman Juiz S2 devido às suas maiores dimensões e funcionalidades, mas reconheço que o PS4 é mais que suficiente para a maior parte das tarefas do dia-a-dia que executo com o Juiz. O Leatherman Squared PS4 pode ser a multitool ideal para oferecer a pessoas de sexo feminino, que tipicamente nunca usaria uma multitool. A lima e a tesoura são ideais para a manicure. Apesar das suas dimensões reduzidas, o preço não é tão pequeno assim, mas há que ter em conta que estamos a comprar não só uma ferramenta muito bem construída e funcional, mas também 25 anos de garantia. Espero que tenham gostado desta review, se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.